Você Pensa Que Eu Não Vi Você Chorando Pelas Altas Madrugadas De Joelhos No Seu Quarto Em Silêncio Para Ninguém Perceber Eu Ouvi Você Dizendo Bem Baixinho Minha Luta Está Pesada Não Aguento Mais Senhor De Sofrimento Penso Até Que Vou Morrer Mas Acalma Hoje O Seu Coração Porque Eu Tenho Visto A Sua Aflição Sou Contigo Nunca Te Abandonei Filho Meu Não Temas Não Eu Estou Aqui Pra Outra Vez Te Fazer Vencedor Pra Arrancar Do Seu Peito Esta Dor Que Te Machuca E Faz Duvidar De Mim É Grande A Luta Porém Maior Do Que Ela Sou Eu E Eu Jamais Abandono Os Meus Nesta Batalha Eu Vou Por Um Fim Não Duvidas Do Autor Da Sua Fé Lembras Quem Eras E Hoje Quem Você É Eu Estou Aqui Pra Outra Vez Te Fazer Vencedor Eu Estou Aqui Pra Outra Vez Te Fazer Vencedor De Mim De Mim É Grande A Luta De Mim É Grande A Luta Porém Maior Do Que Ela Sou Eu De Mim É Grande A Luta Porém Maior Do Que Ela Sou Eu E Eu Jamais Abandono Os Meus Nesta Batalha Eu Vou Por Um Fim Não Duvidas Do Autor Da Sua Fé Lembras Quem Eras E Hoje Quem Você É Não Duvidas Do Autor Da Sua Fé Lembras Quem Eras E Hoje Quem Você É Mostra Vez Te개�ona Com A Mim De Mim De Mim Legenda Adriana Zanotto